Um policial avista dois suspeitos no canteiro do Sumaré. Ele aborda os dois suspeitos e nessa base começa a revistá-los. Abusadamente, o jovem desarma o policial. O policial ordena que ele devolva a arma, mas, ironicamente, o jovem faz o policial de bobo, jogando a arma para o colega. A brincadeira já dura três horas, mas o policial parece ser muito paciente. Os jovens resolvem então devolver a arma ao policial, mas somente mediante pagamento. O policial não tem a quantia pedida, mas, generosamente, os jovens fazem um desconto. O policial adverte que deveria prendê-los, mas pela camaradagem deles vai ficar por isso mesmo. Esses vão ficar soltos. É assim o dia a dia da polícia em muitos países, onde a tolerância é mil.